É, gente, parece que a Duny Bay colocou uma nova regra lá no SBT. Isso é o que que tá voando na tela? É um mosquito. Puta que pariu, um mosquito. Bem, pessoal, parece que a Duny Bay colocou uma nova regra no SBT, tá, gente? A partir de janeiro, todos os programas da casa terão que exibir material inédito e não vão mais reprisar nenhum material antigo. Bora saber melhor sobre essa decisão acertadíssima da Duny Bay? Mas antes, eu preciso aqui pedir pra você que eu não vou nova, um negocinho rapidinho, tá? A sua inscrição. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e não se esqueça também de dar uma passadinha lá no meu Instagram, que é fã do Bom Dia Oficial. Vale muito a pena, eu tô muito ativo lá nos stories e eu quero te ver lá acompanhando todas as minhas maluquices e opiniões, ok? É isso aí, dá uma olhadinha aí, daqui a pouco eu tô de volta. Bola dentro da Duny Bay, tá, gente? Não pode mais. Segundo o Fravo Rico, está proibido reprises ou exibição de melhores momentos entre janeiro e fevereiro no SBT. Todos os programas deverão deixar edições inéditas. Gente, finalmente a Duny Bay fazendo algo, né, José Rubens, que eu já falava aqui, ó, há muitos anos e que vocês também já deveriam ter notado. Não faz o menor sentido, gente. Um negócio que você pode gravar com antecedência, já deixar pronto, editado. Ai, pelo amor de Deus. O Sabador, por exemplo, gravará até dia 12 de dezembro e retoma os trabalhos no final de janeiro. Provavelmente quando os programas que já estão gravados vão começar a acabar, né? Se eu fosse a Virginia, aproveitando aí que ela tá grávida, né, ela quer curtir mais a filha dela, ela me esforçaria pra gravar até um pouquinho a mais perto do Natal, pra ver se eu consigo pelo menos ali, já que o programa dela é 4, 5 programas por mês, né, José Rubens? Ai, tá, né? Dá pra gravar mais um pouquinho até perto do Natal aí. Aí ela já entra no Natal e vai até mais ou menos até o iníciozinho de fevereiro aí de férias, aproveitando o filho dela, ok? O que vocês acham disso, gente? Já passou da hora de realmente acabar com essa pataquada, né? Ainda bem que vão acabar. Mosquito voando no meio da câmera. Finalmente uma decisão acertada vindo da direção dela, né, gente? Já passou da hora deles realmente acabarem com essa pataquada, porque não fazia o menor sentido. Enfim, gente, continue se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, e não se esqueça de dar uma seguida também lá no meu Instagram, fã do Bom Dia Oficial, ok? Dá uma passada lá. E é isso, daqui a pouco eu tô de volta. Espero que sem mosquitos.